Oi, pessoal, eu sou a Larissa Fiore, eu sou advogada, eu atuo na área do Direito Civil e na área do Direito do Trabalho. Eu também pesquiso na área dos Direitos Humanos, essa área de concentração dos meus estudos, então fui convidada pelo Advise Play para estar aqui com vocês conversando um pouquinho a respeito de Direitos Humanos. Para a gente iniciar essa exposição acerca desse tema que é tão abrangente e tão subjetivo ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ter uma base a respeito daquilo que é Direitos Humanos. Então, para isso, eu vou tentar trazer para vocês um conceito e mostrar a origem dos Direitos Humanos. O conceito de Direitos Humanos, na realidade, é um pouquinho complicado de ser delineado, né? Não é um conceito muito fácil, justamente por ser algo muito subjetivo. Por que isso acontece? Os Direitos Humanos têm uma carga, uma densidade normativa muito baixa. Os Direitos Humanos, eles se originaram antes da legislação. Existem teorias que nós vamos ver daqui a pouco que mostram que os Direitos Humanos vêm antes mesmo da humanidade, antes da existência do homem. Então, em razão dessa existência posterior da legislação, primeiro nascem os Direitos Humanos e depois vem a legislação para regular, para declarar esses Direitos. Então, é por isso que a gente fala que tem uma carga, uma densidade, uma carga normativa muito baixa. Isso complica, sim, na conceituação daquilo que é Direitos Humanos. Vamos tentar delinear, então, um conceito bem bacana, mostrando, então, a origem dos Direitos Humanos. Para isso, eu vou trazer algumas teorias da filosofia do Direito, para mostrar algumas vertentes e qual o entendimento dessas vertentes acerca do conceito de Direitos Humanos. Uma dessas vertentes que é muito conhecida por nós é o justnaturalismo, que é aquela que nós estudamos na faculdade de Direito, né? Lá, a filosofia do Direito, no curso inicial, né? Então, o justnaturalismo nada mais é que o Direito Natural. Um conceito bem bacana que o justnaturalismo traz acerca dos Direitos Humanos, mostrando para nós que os Direitos Humanos, eles já estão na sociedade, eles já estão na natureza. É um dado da natureza para o homem. Ou seja, os Direitos Humanos estão para o homem antes mesmo deles estarem para a sociedade, antes mesmo da sociedade existir. Então, os Direitos Humanos são um construto da natureza, como se fossem um presente para o ser quando ele nasce. E quando que o homem, então, se torna titular desses Direitos Humanos? Para a teoria do Direito Natural, ele se torna titular com o nascimento, com o ser humano. Então, ele estando na Terra, sendo humano, por si só, ele é detentor desses Direitos Humanos. Essa é a teoria do justnaturalismo. Uma outra teoria bem bacana também que o Direito traz para nós, que a filosofia do Direito traz, ensina para nós que a origem e a conceituação de Direitos Humanos, ela se dá através do contrato social. Então, é a teoria da filosofia do Direito que fala do contratualismo. E isso remete nós lá à Rousseau, no contrato social, né? Então, o que é o contrato social? Nada mais é que a estrutura do Estado de Direito. Então, a gente precisa da burocracia estatal para que hajam esses Direitos e que eles sejam regulamentados e, então, o ser humano seja uma pessoa detentora, né? O cidadão seja reconhecido como titular desses Direitos através da regulamentação do Estado. E o que nós conseguimos aprender através dessas duas teorias? São duas teorias bem diferentes, é claro, mas elas têm um denominador comum. E qual é esse denominador comum? A proteção dos Direitos Humanos. Não importa se nós entendemos que o justnaturalismo é uma vertente mais adequada ou o próprio contratualismo, isso não tem tanta diferença nesse momento de conceituação. Tem, é lógico, diferença para quem estuda e aprofunda nessa área, né? Como não é o caso, nós viemos aqui para fazer uma discussão, conversar um pouquinho a respeito, é importante a gente deixar isso bem destacado. Os Direitos Humanos, então, são direitos dados das pessoas, aqueles que são titulares de Direitos Humanos, são as pessoas por simplesmente serem humanos. Esse é o denominador comum entre essas duas teorias. Os Direitos Humanos, então, são estudados por essas duas vertentes. Existem outras teorias, mas essa que eu trouxe para nós conversarmos hoje são as principais. Como nós já conversamos, então, existe um denominador comum, que é o fato de que Direitos Humanos, eles devem ser protegidos acima de qualquer fator. São direitos que nós ouvimos falar com muita frequência, usam muitos adjetivos para esses direitos, como o direito à liberdade, o direito à expressão, o direito à igualdade, e existem muitos outros direitos que já foram declarados em instrumentos internacionais que regulam esse tipo de direito. Então, vamos partir um pouquinho mais para frente. Por que foi importante nós fazermos essa abordagem das teorias da filosofia do direito? É importante para a gente poder chegar nesse ponto da nossa conversa. Então, agora nós vamos parar um pouquinho para pensar a respeito de uma outra visão acerca do conceito de direitos humanos. E essa visão é a visão da sociedade acerca desse tema. É uma visão um pouco diferente, um pouco menos teórica, mas que, por vezes, nós mesmos, atuantes no direito, nos pegamos pensando a respeito. Quem nunca ouviu falar? Alguém dizendo assim, Direitos Humanos servem para proteger bandido. Ah, a gente ouve, não ouve? Eu ouço corriqueiramente. A gente, às vezes, lê alguma coisa a respeito. Alguém que não é da área vem e conversa com nós acerca disso. E nós precisamos debater esse tema e conhecer o conceito de direitos humanos para que nós possamos desmistificar essa ideia de que os direitos humanos só servem para isso. E, ao final, nós vamos concluir que ele também serve para isso. Vocês vão ver só. Para ficar mais fácil de entender o porquê que os direitos humanos não têm só essa utilidade, eu vou trazer um exemplo bem legal para a gente poder entender a finalidade real dos direitos humanos. E o exemplo é o seguinte. No último dia 7 de agosto, nós comemoramos 11 anos da Lei Maria da Penha. E agora eu vou fazer uma recordação histórica do surgimento dessa lei para nós entendermos que os direitos humanos abarca, sim, uma camada grande da população e não só da forma com que a sociedade e nós nos pegamos pensando às vezes. Então, qual que é o processo histórico de criação da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha foi publicada em 2006, ela completou 11 anos agora no último dia 7 e ela surgiu da seguinte forma. Maria da Penha foi uma senhora que sofreu muitos abusos no relacionamento com o seu ex-companheiro. E, em razão disso, ela foi vítima de duas tentativas de homicídio. Então, ela denunciou o ex-companheiro e a Justiça Brasileira levou 19 anos para fazer o julgamento do ex-companheiro dela. E ele ficou por alguns anos preso no regime fechado. Em razão dessa demora na prestação jurisdicional, foi que a Maria da Penha buscou auxílio, buscou o auxílio de instituições para poder ver o seu direito realmente aplicado. Até porque o direito que ela teve violado é um direito humano, é o direito à vida, entre outros. Então, essa instituição, junto com a Maria da Penha, protocolaram um pedido de investigação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana investigou o país, o Brasil, como Estado e procurou entender por que a demora na prestação jurisdicional, por que 19 anos após que o ex-companheiro dela foi julgado. A demora foi muito grande. E a conclusão da Comissão Interamericana foi o seguinte, o Brasil não possui aparato suficiente, não possuía, na época, aparato legislativo suficiente para coibir esse tipo de violência. Até então, havia apenas o artigo 121 do Código Penal, que é o matar alguém e as suas qualificadoras, mas não havia nada a respeito da violência contra a mulher, nada a respeito da violência doméstica. Então, no final do julgamento desse processo, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi condenado, tendo em vista a ausência de aparato normativo para poder coibir a violência doméstica. Então, nesse sentido, o Brasil também foi determinado que o Brasil editasse uma lei que tentasse coibir esse tipo de violência no âmbito doméstico. Então, o Brasil editou a lei Maria da Penha. Maria da Penha sofreu agressões bárbaras, buscou o aparato jurisdicional do estado em que ela é cidadã, demorou 19 anos para receber a prestação jurisdicional, e para isso ela teve quase que morrer. Então, houve a necessidade de recorrer a uma instância superior, e essa instância superior é extranacional. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu que o Brasil regulamentasse essa situação, e o Brasil assim o fez. Hoje nós temos uma lei maravilhosa que completou 11 anos e protege não só as mulheres, mas sim a violência dentro do âmbito doméstico, e esse foi um grande ganho do país, apesar de ele ter sido mandado fazer isso. E por que eu trouxe a história da lei Maria da Penha? É para a gente entender que os direitos humanos, ele não tem só aquela característica que a gente acha de que serve só para defender bandido. Não é exatamente assim, mas se nós formos pensar na literalidade, os direitos humanos servem para defender o encarcerado? Com certeza, ele também tem direito à vida, tem direito à dignidade, ele tem sim direito à liberdade, à saúde e à educação, da mesma forma que a Maria da Penha tinha o direito à vida, não é? Então, nesse sentido, a gente precisa continuar a debater, continuar a discutir, é um tema muito interessante, e existem muitas coisas que nós podemos falar a respeito disso. Então, direitos humanos vai muito além daquilo que nós pensamos, às vezes, né? A abrangência dos direitos humanos é muito grande e atinge toda a sociedade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, mais para frente nós vamos gravar mais alguns vídeos a respeito de direitos humanos, vamos falar a respeito de outras minorias, e curta o Advisor Play e segue a gente no canal e vamos continuar conversando, gente. Tchau, obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!